Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabio Paixão, criador de conteúdo aqui do Paixão Buzz e estamos hoje aqui em Chique Chique, na Bahia, para dar sequência nas viagens e faremos a nossa décima nona viagem do canal aqui, saindo aqui com a Cidade Sol de Chique Chique até Irecê, uma viagem bem curta inclusive o carro do tráfico escalou um carro para esse tipo de viagem é o Busca Vista Bus LO Scania K124 e será uma viagem direta e a horária de saída será às 15 horas e já que aqui no canal a paixão pelo ônibus é o que vale, eu faço o convite para você vamos embarcar nessa viagem? Fala pessoal, estamos aqui esperando mais alguns passageiros, mas pelo jeito acho que não essa galera parece que está esperando outro ônibus aqui, não vai ser o nosso talvez seja o Entran que está ali encostado para sair para São Paulo ou outro destino, então são 14h59, acho que a gente já pode ligar o nosso ônibus vamos acionar ele, e são 15 horas, horário de embarque aqui, então vamos sair daqui e fechar a porta vamos sair daqui e ser como a cidade Sol e que que é um Buscar Vista Bus é Scania K K124 total K124 e o que ó a estrutura dele aqui dentro se mod é free que a gente até é que eu não sou tão detalhista assim para acabamento acesa parte interna então para mim até de bastante opa nós ficamos enroscados ali naquele cruzamento ontem vocês viram a viagem de o Luiz Eduardo Magalhães a ir se descobrir se não chique chique né e nós ficamos enroscada ali aqui naquele farol ali ó ó uma unha ali é uma empresa aqui e vambora pegar estrada agora partiu e descer basicamente as duas cidades são vizinhas né então essa linha aqui e eu consultei aqui que ela sai diariamente de ir se diariamente não sai a segunda-feira de meio-dia de ir e retorna de 15 horas então é é um bate-volta e aí eu peguei o volta peguei o volta aqui e vamos levar esse carro até irec e esses passageiros aqui também né irec e essa região aqui que que eu acho que ainda tem a chapada diamantina aqui eu vou mais para baixo né mas acho que ainda tem a chapada e ingressir essa essa região aqui né o nosso olho sofrendo um pouquinho aqui para subir né ele não é um ônibus e para altas viagens viagens curtas como essa né ó aqui estradão lindo aí um ótimo momento aqui que eu tirei para se mostrar para a carreira e para fazer a cambra externa ó estradão pra quem gosta de viajar que nem eu ó ó mas esse aqui tá sono e estrada reta para quem está cansado, para quem não está curtindo, para quem curte, isso que é delícia muito verde não estou verde agora subir aqui, está cansando aqui, está sofrendo um pouquinho o Scania K124, mas está indo, ele vai, como vai ser um motorzinho, um veículo mais fraco é, ele, me dá conta 19ª viagem, caramba, bastante, bastante, diariamente um vídeo aí, eu sei que dá para todo mundo acompanhar tudo mas quem puder assistir, uns dois por semana, três, já ajuda o canal aí, e se você tiver alguém aí que gosta de ONG, você está em grupo de WhatsApp GTS, meu, compartilha aí o vídeo aí, ajuda o Fabinho aqui ajuda o Fabio Paixão aqui, eu cresci com o Paixão Buzz aqui certo pessoal mais, mais cerrado e mais 27 km para chegar e descer outra viagem de tiro curto, tivemos algumas por esses dias, mas a última ela foi um pouco mais longa mesmo do Luiz Eduardo Magalhães Chique 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 direto, né e e e isso aqui é bem curta mesmo e e para atender aqui essa demanda aqui que tínhamos aqui em Chique Chique Jique Chique quer... Prepare-se para virar à direita já de... entran e... vire à direita vou olhar para o celular, gente, desculpe engavetamento e não dá nem para vir sair, porque eu estou perto, deixa ele sair e e vamos lá vire à direita, rodoviário fica logo aqui, ó e ire ser descoberta reduzir a velocidade não temos pressa mais uma rodoviária funcional chegamos e ire ser mais uma rodoviária funcional vire à direita vou arrumar aqui, parece que você vai arrumar aí o backfiel do meio fio show de bola abri a porta aqui, pessoal, desembarcar acho que ninguém está com bagagem aqui, é só de mão só não tem nada no bagageiro então agradeço imensamente quem ficou comigo essa viagem curtíssima e se você é inscrito no canal dá um joinha curte o vídeo aí para ajudar o desenvolvimento do canal e se você não é inscrito se inscreve aí ativa o sininho para receber as notificações aí diariamente vídeos de ETS e vídeos de movimentações rodoviárias já temos no canal e temos também viagens também que eu farei quando eu estiver mais estruturado aqui com o canal na parte de ETS e movimentações tá bom galera? agradeço imensamente quem ficou até agora e até a próxima valeu! tchau 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 tchau